Olá pessoal, está começando mais um Camila, estilo beleza treinos e dietas. Bom gente, hoje é quinta-feira, hoje eu estou indo com a minha amiga Kelly treinar aqui na pracinha daqui do Limoeiro mesmo. Hoje eu vou estar passando para vocês um circuito funcional que você mesmo pode estar fazendo na sua casa, no seu quintal. É muito fácil, mas promete queimar muitas calorias, então a gente vai estar fazendo esse circuito maravilhoso para vocês. Não, para atrapalhar o nosso treino, olha aqui ó, a Sueli e o Gabriel para atrapalhar. Oi, tudo bem? Tinha que ser, eles não acredito. Então nós estamos indo fazer esse treino maravilhoso, eu e a Kelly, tá? E a gente vai estar mostrando tudo para vocês, galera. Fica ligada aí que o nosso treino hoje vai ser maravilhoso. É um treino que olha, uma benção. E hoje tem Zumba. E hoje tem Zumba, exatamente. Então primeiramente eu vou estar mostrando para vocês esse treino e vou gravar com certeza para vocês a Zumba. Mas a gente vai primeiramente filmar esse treino maravilhoso. Vai ficando aí que logo, logo eu vou mostrar passo a passo para vocês como que eu vou fazer esse treino para vocês também estar fazendo na casa de vocês ou no quintal, tá bom? Bom pessoal, já chegamos aqui na quadra do Limoeiro. Eu vou estar fazendo, passando hoje para vocês um treino funcional. É um circuito funcional. Como vai funcionar? Eu vou desenhar alguns obstáculos aqui na quadra. Quem tiver em casa pode estar usando a amarelinha. Tem aquelas amarelinhas que você vai em casa de brinquedo e você encontra já aquelas amarelinhas. Como eu não tenho, eu vou desenhar. Para fazer esse treino funcional, eu vou desenhar três círculos, tá? Vou desenhar aqui na quadra. A Kelly pode chegar para me acompanhar. Vou chegar aonde? São cinco círculos, aliás. Quatro. Esse é o três, está contando errado. Três, quatro, cinco. Como eu não tenho amarelinha, eu vou fazer amarelinha aqui, tá? Eu e a Kelly. É bom fazer sempre em grupo, porque você vai se sentir melhor para fazer o treino. Esse sol está atrapalhando, filhão. Quem não tiver em casa, pode estar fazendo do jeito que eu estou fazendo aqui, tá? Desenhando o próprio chão, tá bom? Como se fosse não vai ver uma amarelinha, é um quadradinho, tá? Vou fazer aqui. Não se esquece de alongar, pessoal. É um fundamental alongar. Isso é uma amarelinha ou é uma escadinha? É uma escadinha. Ah, tá. Ó, a gente já fez os cinco bolinhas, tá ali, e a escadinha. E eu vou pegar a corda. Como vai funcionar? Vou pegar essa corda aqui. Vai funcionar assim. Cada exercício, você vai fazer de 30 segundos, repetição de três vezes, tá? Eu vou começar pelas bolinhas, tá? Vou jogar o giz aqui. Você vai fazer isso. Aí no outro, você já vai fazendo assim, ó. Cada bolinha é um jeito. Isso. Cada bolinha é um jeito. É isso mesmo. Lembrando que você vai contar. Ó. Já tô cansada já. Ó. Marca no colô de por 30 segundos, cada um. E dá a reflexão de duas vezes, tá? Que eu colometrei. Fez isso, já vai pra corda. Pega a corda. E empurra, tá? Mas pula certo, gente. É, ó. Tá pulando. Eu já tô pegando. Tá bom. 50. Pronto. Pelo 30 segundos, vai pra escadinha. A escadinha. Tá. E vai montar assim, ó. Se você tem uma companheira, que nem o que é a Kelly, pode fazer junta. Aí vai montar do mesmo jeito. 50 segundos. Tá fazendo tudo. De novo. Como se fosse na escada. E é isso aí, galera. Esse vai ser o nosso treino de hoje. Me diz assim, você fazer esse circuito. Eu vou ficar aqui com minha amiga Kelly. Pra gente treinar. Espero que você tenha gostado. Siga aí o meu canal. Um super beijo pra vocês. E fiquem com Deus. E até mais. Beijo. Tchau.